A polícia investiga a morte de mulher que aplicou hidrogel em casa e agora tenta identificar profissional que teria feito o procedimento. A vítima chegou a ficar mais de 15 dias internada em uma UTI. O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial de Goiânia. O irmão da vítima foi quem registrou a ocorrência denunciando o fato. Conforme apurado pela Polícia Civil, Jennifer Maclis Viríssimo Cordeiro Silva, de 34 anos, fez a aplicação de hidrogel no bumbum no dia 20 de novembro. E no dia seguinte começou a passar mal e foi internada no UGOL. A gente tem uma suspeita de que essa mulher conheceu-a bem pelas redes sociais e teria pago os serviços dessa pessoa para vir em Goiânia aplicar uma injeção de hidrogel. No dia 4 de dezembro, Jennifer não resistiu e morreu por falência múltipla dos órgãos. O irmão da vítima teria dito ao delegado que Jennifer teria contratado pelas redes sociais um profissional que seria um biomédico para fazer a aplicação do hidrogel. O procedimento teria sido realizado na casa da vítima, que mora com mais duas pessoas no setor Santos Dumont, aqui em Goiânia. Até agora a única informação que a polícia tem é que o suposto profissional seria um homem que teria vindo do Piauí para realizar o procedimento. Testemunhas serão ouvidas e o aparelho celular da vítima será entregue à polícia. Serão ouvidas o irmão dela e duas pessoas que moravam com ela na casa, o porteiro do condomínio e futuramente mais pessoas também. Pelo celular a gente pode conseguir chegar na autoria através de comprovantes de pagamento que ela fez, trocas de mensagens, conversas, né? Nós conseguiremos chegar. O responsável que fez o procedimento deve responder por homicídio culposo. Olha, e esse não é o único caso de morte envolvendo a aplicação de hidrogel. Em outubro de 2014, a ajudante de leilão Maria José Medrado de Souza Brandão, de 39 anos, morreu após fazer a aplicação de hidrogel no bumbum. O procedimento foi realizado por uma mulher que se apresentou como biomédica. A vítima passou pelo procedimento, passou mal e morreu de embolia pulmonar. Maria José conheceu a biomédica que morava em Catalão, no sudoeste goiano, pela internet, onde ela realizava os anúncios do trabalho. É um assunto muito sério, por isso eu já adiantava aqui a nossa conversa com o médico que vai agora nos ajudar com mais informações do nosso quadro Cuide-se. Ele é o cirurgião plástico, Luiz Humberto Garcima. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui e uma boa tarde para os telespectadores. E a gente já adiantava aqui, hidrogel é aplicação, qual é a diferença dessas próteses que nós trouxemos aqui aos nossos telespectadores? Não, então, na verdade, o que é chamado de hidrogel, a gente suspeita que tenha sido silicone mesmo, silicone industrial. Diferente desse. Ah, total. Ou então o polimetilmetacrilato. Essas duas substâncias são substâncias que não devem ser injetadas. As pessoas não podem colocar esse tipo de substância no glúteo porque elas sofrem um risco seríssimo de migração, inclusive para a região dos pulmões, onde pode causar seríssimas embolias pulmonares e o paciente pode vir a óbito, que provavelmente foi o que aconteceu. Além disso, essas substâncias podem gerar processos inflamatórios gravíssimos, com formação de granuloma, infecções, migração para a coxa, migração para os pés, elefantíase nos pacientes. Nós temos notícia que essa paciente tinha o produto no fígado, inclusive parece que foi feito doação de órgãos e não foi possível utilizar o fígado porque o fígado estava repleto dessa substância que criminosamente foi colocada nos glúteos da paciente. Nós aumentamos glúteos, Luciana, se vocês me permitem, utilizando próteses de silicone, isso aqui são próteses de mama, não são propriamente próteses para o glúteo. Nós utilizamos próteses ou o enxerto de gordura, que é maravilhoso e que existem riscos. A prótese tem seus riscos, o enxerto de gordura tem seus riscos. Agora, essas substâncias livres, que são injetadas e que nunca foi permitido pela Anvisa, de modo algum, essas substâncias são muito perigosas mesmo. Agora, doutor, você está na mão aí, uma prótese de silicone. Toda e qualquer mulher pode colocar uma prótese dessa ou tem que passar por exames? Qual que é o procedimento? É uma longa história, né? No passado, as próteses de silicone, assim, tipo década de 90, em meados da década de 90, o FDA, que é a agência principal de saúde dos Estados Unidos, ele falou que próteses não causavam nem doenças autoimunes e nem corria o risco de causar câncer. Aí as coisas foram mudando, vocês sabem que medicina é uma ciência que não é exata, ela é inexata, e os conhecimentos foram se agregando e descobriu-se que as próteses de silicone, elas podem, sim, em determinado grupo pequeno de pacientes, induzir a doenças autoimunes, como, por exemplo, a fibromialgia. A prótese de mama, em casos muito raros, Lucilio, elas podem também induzir a formação de um tipo especial de câncer da cápsula da prótese. Mas isso tudo é muito raro, existem exames, principalmente no caso da síndrome ásia, né? Que é a indução de doenças autoimunes por próteses, existem alguns exames que nos dão uma pista se o paciente pode ou não vir a desenvolver doenças autoimunes, especialmente uma fibromialgia like, com o uso de próteses. O que leva essas pessoas a procurarem aí profissionais não capacitados, sem especialização, é preço, é amiga que indicou, que fez e assim vai casos absurdos, inclusive de morte, como já registramos? Eu penso que o que leva, isso é multifatorial, sabe, Luciana? É multifatorial. Por exemplo, essa paciente nós já temos, ela foi operada por um excelente colega, umas três ou quatro semanas antes do procedimento, ela fez uma rinoplastia mais lipospiração, acho que o colega fez enxerto de gordura no bumbum dela e ela ainda queria mais. E ela foi alertada? E ela perguntou para ele, doutor, eu posso colocar PMMA? Ele falou, não, não faça isso. Ele relatou para a gente ontem. E é um excelente colega, aliás, Goiânia tem excelentes cirurgiões plásticas, né? Nós todos sabemos disso, né? E aí, ela teimou e quando ela estava passando mal, ela ligou para ele e falou, doutor, eu teimei com o senhor, eu teimei, doutor, e eu fiz o procedimento, estou com dispneia, estou com falta de ar. E a partir daí, todo mundo sabe, ela foi para a UTI, parece que passou vários dias na UTI, vindo a falecer. 15 dias. Pois é. Tem participação do telespectador aí, em relação a risco? Pergunta. Quero fazer botox com uma amiga que é dentista, mas por mais que ela já trabalhe com estética, fico com o pé atrás. Sem querer colocar o senhor aí contra a parede, não estamos falando aqui o nome do profissional. Dentista pode aplicar botox, doutor? É outra história longa. Eu já entendi, então. Na verdade é o seguinte, existe uma guerra de liminares, desde quando a lei do ato médico, porque a única profissão que não tinha sido ainda, sido colocada com uma lei própria, era a medicina. E aí, a lei do ato médico, infelizmente, sem querer fazer qualquer tipo de política, foi no governo da Dilma Rousseff, ela fez uma confusão, como era próprio mesmo, ela fez uma confusão com essa lei do ato médico, tão grande, que as outras profissões começaram a se sentir aptas a fazer esses procedimentos, sem ter o menor fundamento, isso não tem sentido, não é? Não tem o menor sentido uma situação dessa, porque esses pacientes desenvolvem muitas vezes pitose palpebral, desenvolvem alterações no rosto, necroses de pele, necrose de lábio, necrose de nariz, necrose de ponta nasal, sabe? Coisas gravíssimas, e aí, para quem que vão esses pacientes? Buscar um cirurgião especialista. Exatamente, então a resposta, eu acho que está implícita, embora a gente respeite profundamente essas profissões, temos um profundo respeito pela odonto, pela biomedicina, pela farmácia. Mas cada um na sua área, né? Mas cada um no seu quadrado, gente. Sem dúvida alguma. Doutor Luiz Humberto Garcia, cirurgião plástico, muito obrigada por nos ajudar aqui com esclarecimentos do nosso quadro Cuide-se, uma boa tarde. Muito obrigado.